Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Por aqui, graças ao bom Deus, estamos todos bem. Pessoal, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Márcia Súniga e falo aqui do Recanto da Paz. Tá bom, pessoal? Se inscreve aí no meu cantinho, deixa seu joinha. Bora lá pra mais um vídeo, pessoal? Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um tour com vocês aqui pela chácara, mostrando como ficou tudo limpinho. Olha só, as duas pimentinhas estão aqui. Vem, Kiara, vem com a mamãe, vem, Kika. Vem, Kiara, vem. Vem com a mamãe, vem, amor. Vamos andar, vamos. Vem. Ficou tudo limpinho, gente, ó. Consegui dar uma boa limpada, rastelei bem, olha só. Tá mostrando aí pra vocês como que tá lindo. Tá um final de tarde maravilhoso por aqui. Vou fazer um tour com vocês nas minhas plantas, tá bom? Atualizar aí pra vocês. A Julie. Kiara também. Kiara tá toda sujinha, gente. Aqui ela se diverte, né? Olha só. Queria estar mostrando pra vocês aqui nesse pé de arte como que tá essas orquídeas aqui, gente. Essa daqui, por causa de ficar balançando o tempo inteiro, ela tava num tronco de madeira, mas ela já tá bem apertando aqui a árvore, tá macetando o tronco. Ai, que gracinha, gente, olha. Vai dar flor aqui também, ó. Essa outra miudinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, olha. Segunda vez que já dá o cacho de flor, ó. Que gracinha. Bacana, né, gente? Muito lindinha essa. Kiara, vem. Gente, eu amo esse canto aqui, olha só. Onde que tá essas azaleias aqui, ó. Junto com esses outros crótons, né? Dá um destaque tão lindo aqui, ó. Esse amarelo com verde escuro e essa cor pink das azaleias, né? Temporada começa a ficar tão linda por aqui. Olha só. Tô mostrando aí pra vocês como que tá lindo. Fazer um tour aí pra vocês verem, tá bom? Deixa eu pegar essa princesa aqui. Senão ela vai atrás dos gatos. Olha só. Limpei tudo. Bem bonito, né, gente? Olha. Que bacana. Deu uma inublada no tempo por aqui. Não sei se vai vir chuva, né? Não tem previsão do homem, né? Quem sabe é Deus, né? Essa noite ventou bastante. Olha, caiu minha cesta. Que tava aqui, ó. De pendurada. Caiu a madeira que tinha aqui. Tenho que colocar novamente. De novo arrumar um lugar pra pôr ela. Olha, ficou todo limpinho. Rastrelei. Coloquei aqui. Essa aqui também caiu com o vento. Coloquei aqui. Olha só. Limpei aqui atrás também. Olha só, gente. Nessa lateral aqui, ó. Quase eu não venho filmar aqui atrás, né? Mas olha. Também tem orquídea aqui nessa lateral. Olha que gracinha essas aqui, gente. Coloquei naquela... Eles chamam pata de elefante essa planta, olha. Tenho duas. Uma pertinha da outra, olha. As patonas ali, ó. Tá perto da caixa aqui que eu tirei. Que a galinha ciscou tudo, né? Que eu tinha colocado as sementes. Aí eu coloquei orquídea nelas, gente. Olha que bacana. Essas aqui foi bem, ó. Tá bem bonitinha aqui, ó. Vai dar flor essa pequenininha aqui, ó. Aqui também, ó. Tem aquele chifre. Que é aquela qualidade de samambaia, né? Tá lindo aqui também, olha. Que bacana. Muito lindo, né? Aqui, ó. Tem essas que eu coloquei aqui, ó. Falei, ó. É... Bendróbinas, né? Olha que gracinha. Coloquei. Estão indo super bem aqui. Gostaram de ficar nesse pé de... Eu não sei, certo? Se aí fala chorão pra essa árvore. É uma árvore bem bacana. Dá umas folhinhas bem miudinhas. Esse aqui é um pé de pé branco. Coloquei aqui atrás. Deixei aqui, tá indo bem. Né? Coloquei algumas mudinhas aqui também pra cá, ó. Né? Vamos ver se elas vão se... Melhorar aqui, né? Esse cantinho aqui. Quase eu não venho pra cá mostrar. Ó. Depois de tudo limpo. Que bacana que ficou aqui. Ó. Aqui é no fundo aqui, né? Atrás das azaleias, olha. Ficou lindo, né? Outro chifre aqui. Amo essas... Essa... É uma folhagem, né? O tipo dessa samambaia. Olha, gente. Que show. Que maravilha, gente. Lindo, né? Espero que vocês gostem, gente. Eu amo, tá? Mostrando aí pra vocês. E agora tudo limpinho. Aqui também coloquei, gente, ó. Uma orchid aqui, ó. Ela é bem bonitinha. É uma dendróbina também. Dendróbina. Tá dobrando a língua até pra falar, né? Olha, gente. Aquela minha xícara aqui também tá linda, né? Com todas as minhas... Ó, Tipe Cano. Quer falar um oi pro pessoal aí também? Ó, gente. Quer falar um oi aqui, gente? Esses macacos, esse vergonho. Tô filmando. Ele tá atrás de mim aqui, gente. Olha aqui. Vem atrás de mim aqui em cima aqui, ó. Safadinho. Então, por aqui. Outro ali, ó. Ó, correu pra lá. Olha, gente. Como ficou tudo limpinho, olha. Fazendo um tour aí com vocês. Mostrando, né? Como ficou tudo limpo. Graças ao bom Deus, ó. Consegui dar conta, gente. Aliás, mangueiras, né? Direto do poço que eu... Coloco no poço em Caipira. Aí eu emendo elas. Pra molhar as coisas. Que tá muito seco ao tempo. Como que tá por aqui, ó. Nublou. Tava ventando bastante. Mas eu não sei se vai dar chuva, não. Pesão de pata de vaca ali que faz uma sujeira. Mas é uma benção pra poder fazer os alimentos, né? Trazer o alimento pros beija-florzinhos. Vocês acreditam que aquele beija-flor que eu mostrei pra vocês é um... Tem vídeo aí no canal. Já é a quarta vez que ele faz ninho aqui no paiolzinho. Ele tá de novo com o ninzinho lá, olha. Ele tá chocando ali, ó. Se eu conseguir mostrar pra vocês. Ele vai voar, eu acho. Ó. Tá ali no paiolzinho. Tá de penduradinho lá o ninzinho. Acho que é quarta ou quinta vez, gente. No quartinho da bagunça. Aqui tem um paiolzinho. Que a gente guarda os restinhos de material por aqui, ó. Né? O cimento que sobrou. E ele tá ali, ó. Bonitinho ali, ó lá. Quer ver? Deixa eu aproximar pra vocês verem, ó. Olha ele ali no ninho. Tá vendo? Esbornazinho já tem um monte, ó. Já tem uns cinco ou seis vezes que ele faz ninhozinho aqui. Logo, logo tem filhotinhos de novo de beija-flor, gente. Eu amo, né? Olha só. Agora aqui limpei tudo, né? Como já mostrei pra vocês. Coloquei as folhas aqui na compostagem. Tá molhando agora pra baixar um pouco essas folhas aqui nesse canto. Né? Graças a Deus ficou bom. Porque tá ventando bastante, né, gente? Olha. Tá uma temporada de vento. Tomara que venha chuva, né? Pra abençoar aqui o nosso... Nossa região. Tá precisando de água. Olha que bacana. Então é isso, gente. É um vídeo curto que eu queria estar mostrando aí pra vocês. Tá bom? Atualizando como ficou tudo limpinho. Graças ao bom Deus. Consegui limpar. Olha onde que eu falei pra vocês que eu acabei colocando, ó. Coloquei aqui, ó. Minha cebola, né? Minha cebolinha tá bonita aqui, ó. Isso daqui é cebola de cabeça. Sabi? Peguei aqui uma sementinha de salsa agora, ó. Salsinha. E coentro. Logo, logo a gente vai ter por aqui. Vou estar mostrando aí pra vocês. Aqui é os morangos. Os moranguinhos. Né? A panterinha. Olha, ainda sobrou um montinho aqui ainda que eu esqueci de pegar. Pegar ele já. Então, é isso. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Estou mostrando aí pra vocês. Fazendo um tour aí no recanto. Todo limpinho, tá? As pimentas voltou lá pra cima. Fazendo chorinho lá. E eu encerro com vocês nessa tarde linda, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Não esquece de deixar o joinha, tá bom? Compartilha aí com quem gosta, tá bom, pessoal? E Deus abençoe grandemente a cada um. Vou encerrar nessa maravilha aqui.